A entrega aconteceu durante a segunda-feira, em cerimônia na Academia Policial Militar em São José dos Pinhais, 144 ônibus escolares a 121 municípios paranaenses. O investimento foi de mais de R$ 48 milhões para a aquisição dos veículos, com recursos de emendas parlamentares destinadas através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. É feito um repasse mensal pelo FUNDEPAR a todos os municípios que fazem o transporte dos alunos estaduais, só que há uma necessidade de municípios, principalmente os menores, os pequenos, em conseguir financiar esses ônibus. Então, nesse momento que o Estado entra, colocando recurso, tanto federal quanto estadual, para que esses municípios sejam atendidos. Renovação de frota é importantíssima, dar segurança aos alunos, melhorar a questão do transporte, qualidade. Então, é fundamental essa entrega. São veículos de dois modelos. 70 comportam até 29 alunos e 74 veículos para o transporte de até 59 estudantes. Eles são adaptados para receber alunos com deficiência ou dificuldade de locomoção. 144 ônibus novinhos, com muita qualidade, para poder transportar as nossas crianças, nossos jovens. É uma grande alegria. Foi um trabalho construído junto com os deputados federais, junto com o governo do Estado, junto com os prefeitos, para a gente poder fazer esse transporte. Então, são as crianças indo com segurança, com tecnologia, com eficácia para as nossas escolas. Entre os municípios, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Planalto, Realeza, Salgado Filho, Verê, Bom Sucesso do Sul, Coronel Vivida e Itaguajé. Nós temos uma área rural muito grande, temos quatro assentamentos e esse veículo vem numa hora muito importante para nós. Nós temos lá uma frota já bem antiga, né? Então, vai atender nossos alunos lá com muita qualidade no transporte, segurança. Nós sabemos que o Paraná é um estado grande e também um estado que tem muitos distritos, né? A área rural muito extensa. Então, o transporte escolar é a garantia que esse aluno vai ser pego em casa, né? E vai ser transportado até a escola, né? E vice-versa, para levar para casa de novo com segurança. Então, são ônibus mais modernos, são ônibus novos, né? Acima de tudo. E esse é o investimento dessa parceria com a bancada federal, com os nossos deputados, senadores e também com o governo do Estado. Recurso do governo federal também, que é um grande parceiro do Estado, ajudando aí a melhorar a nossa frota de transporte escolar. Obrigado.